Viva, malta! O meu nome é Rubem Branco e eu sou o Stand-Up Comedian. E como assim há mais um programa de casamentos na televisão portuguesa? É verdade, malta! Foi no passado sábado que a TVI estreou o seu novo programa, o seu novo reality show. Desta vez não para os domingos à noite, mas para os sábados à noite. Estamos a falar do Casamento Marcado, o programa apresentado por Maria Serqueira Gomes, onde pessoas vão conhecer pessoas para casarem com ela em duas semanas. Eu sei, isto é um formato que nós já conhecemos na SIC com o Casados à Primeira Vista. Mas não, até porque o Casamento Marcado é inspirado no Save the Date e o Casados à Primeira Vista é inspirado no Married at First Sight, que por sua vez é inspirado no Gift Ved First Ablik, que é um programa dinamarquês. Gift Ved First Ablik. Aprendi a falar dinamarquês só para dizer esta merda. Queria só deixar isto claro. Nunca digam que eu não me esforço por vocês. Aliás, mas é impossível vocês dizerem, até porque eu vi duas horas deste programa para vos dar o resumo. Por isso... E é um esforço, porque este programa não é para mim. Notoriamente, este programa é para velhos. Mas nem tudo acontecerá de forma tradicional. Por isso é que eu digo que isto é para velhos. Ah, não é da forma tradicional, é através de uma app. Aos nossos românticos participantes vamos apresentar pretendentes através de uma aplicação de encontros. Filha, em 2023, conheces o teu namorado ou namorada online? Isso é tradição. E atenção, eu sei que o Tinder é tradição, porque eu próprio já estive no Tinder e falei disso num podcast com o meu querido amigo Moisés Filipe. Sabes que eu agora estou comprometido. Mas eu já estive Tinder. Tu já estiveste mesmo para uso... Já estive o lúdico. Ok. E nessa altura houve... Aliás, eu tive isso e uns anos antes tinha utilizado o Badoo. Não sei se o Badoo te diz alguma coisa. O Badoo, eu já ouvi dizer que era o Facebook para as pessoas feias. Pá, aquilo era... Agressivo. Muito mal. E para senhoras de leste, ao lado de jarras com flores dentro de casa, era isso. Então o que é que eu fazia no Badoo? O que vocês vão poder ver aqui em cima. Pau! Apareceu agora. Já viste? Aqui, entrevistas com o Ruben Branco. Eu falei disso. Por isso vai ver. Que é fixo. O link está na descrição. Vamos continuar. Eu sei que não é tarefa fácil escolher com quem casar em 15 dias. Epá, não é tarefa fácil. Mas também não é assim tão difícil. Eu sei de casos onde malta se apaixonou duas ou três vezes. Na mesma noite. Fui eu. Mas agora que já conhecemos o formato do programa, vamos perceber quem é que são os concorrentes. A primeira concorrente é a Rogue do X-Man. Ana Bento, 38 anos. Mas a minha alma é norte-tenha. Nasci e cresci em Santa Maria da Feira. A Ana, para além de parecer um membro do X-Man, ela vem de Santa Maria da Feira. Cidade onde eu já vivi. Nós temos muitas coisas em comum. Se calhar é uma boa opção. Num potencial pretendente é proibido ele fumar. Não gosto do cheiro. Ah, não gosto do cheiro a fumo. Não dá pá, não dá. Não para mais ver aí o verão, vou começar a fazer churrascos aqui no quintal. Claro que um gajo vai estar sempre a cheirar a fumo. Ai, mas eu não gosto. Oh, filha, habituo-te. Pronto. Andas com um airwink debaixo do braço? Ai, que eu amo-te tanto. E eu inscrevi-me neste programa para me expor mais. Estou no programa para me expor mais. Então eu acho que a Ana escolheu o programa errado. Não devia estar no casamento marcado, mas sim no Naked Attraction. Muito conhecimento de programas da pizza. No sentido em que eu só faço trabalho-casa, casa-trabalho. Olha, está melhor do que eu, eu trabalho em casa. Ou seja, a minha vida é só casa-casa. E depois estava há um momento em que a Maria ia ser que era Gomes, estava a falar com a Ana, e a Maria pergunta-lhe, então mas como é que um casamento de 15 anos com filhos acaba? O que é que aconteceu, Ana? Oh Maria, eu entendo melhor, quem tem um casamento de 15 anos e acaba, pá, porque já chega, está sempre a comer arroz, que quem 5 dias antes do casamento acaba a relação. E atenção, não estou a condenar a cena de ter acabado o casamento. Só porque gastaste dinheiro à toa, filha. O problema desta malta não é não saber ter relações. É muito má gerir o seu dinheiro. Mas vejam lá esta conversa entre elas as duas. Já usaste o Tinder? Já usei, não gostei. Porquê? Ai, já usou o Tinder? Ah, é pá, já usei. Aquilo parecia que estava a escolher gado. Parecia, a minha expressão é um bocado horrível de dizer, mas parecia que estava a selecionar gado. Oh malta, vocês já imaginaram como é que seria? Se fosse eu a ter esta conversa no lugar da Ana? Ou velha, vaca, ou o que for. Ah, e não sabes como é que ela vai ser sobrosa ou não quando estiver no prato. Pá, não, o gajo está lá a ver assim o gado. Pá, e há uma vaca ou outra com o gajo até de já, mas será que vai saber bem quando eu for comer? Mano, não há igualdade entre nós, tá? Não há igualdade. E agora, vamos conhecer outra pessoa que está dentro da casa que vai ter também direito de escolher alguns pretendentes. Eu sou o Fernando, mais conhecido por Nante, tem 44 anos. Fernando tem 44 anos, participou-nos UHF. Participou-nos UHF. Pá, será que ele entrou neste programa com esta música a tocar? Namorar em Lisboa. Acreditem, acreditem. Eu já namorei em Lisboa e é bom pá, é bom. Vocês não sabem o que é vocês sabem com a pessoa que vocês amam a dar um beijo na baixa que só é interrompido porque alguém vos quer vender chamão ou porque está um cheiro a místico que não se pode. Realmente namorei em Lisboa e é bom? Uuuh pá, cá bom, cá bom. É isso e fazer amor ao pé de um urinolo. São duas coisas que me deixam louco. Agora, vamos conhecer quem são os pretendentes da Ana. O primeiro é o Héctor Ribeiro. Meu nome é Héctor Ribeiro. Eu venho de Nova Iorque, mas vivo num algarve. Eu estou muito mais perto para te conhecer. É meio Zé Camarinha e é meio aquele gajo sensualão que está sempre a levar aquela luz no focinho. Então está para si e fala com uma voz como se tivesse bué da tempo livre e cada frase demora imenso tempo. Porque eu tenho tempo, porque eu não estou a perder tempo a falar contigo, eu estou a investir o meu tempo. Oh mano, vai-te a foder, vai. Mete o mar baixo e arranca, mano. O gajo está... Mano, a miúda já devem ser no meio dos chás. E foi engraçado ele ter brincado com a situação. Portanto, tem algum sentido do humor. Tanta Ana disse, ah, foi engraçado, ele falou inglês e tal, não sei o quê. Bem, o que é engraçado para esta malta deixa-me maluco. Eu juro, eu juro, eu começo a achar porra. Os humoristas são as pessoas perfeitas. Porque a malta está sempre, ah, é tão engraçado. Ah, é muito divertido. Pagam-me para fazer isso. Olha a minha cara de diversão. Ah, eu tenho tatuagens. Eu também decidi, vou fazer uma tatuagem este ano. É verdade. Não vou dizer o quê, não vou dizer aonde. Vou fazer uma tatuagem. Quando? Também não sei. Mas vou fazer. Mais novidades. Um dia. Agora, quem é que são os outros gajos que ela pode escolher? Temos o Mário Espinho, que é condutor de pesados. Este primeiro embate já não é tão... Não? Não é muito o quê, pá? Este embate é que é muito. Porque ele vem de caminhão. Logo, é um embate... Ah? E o último gajo é o Ivo Silva. Eu sou o Ivo Silva, tenho 37 anos, sou de Lisboa e sou empresário de TVDE. Que é empresário de TVDE. E o gajo vai pelo meio e diz, é pá, eu gosto de desporto, não sei o quê. Mano, claro que tens de estar em forma, porque senão há uns anos atrás andavas a levar nos cornos dos taxistas. É normal, se estás numa TVDE tu saibas... Para isso, pelo não, não me vou esticar. Agora, vamos conhecer quem é que são os pretendentes do Fernando. A primeira é a Márcia. Márcia Silva, tenho 33 anos e sou de Lisboa. Ah, eu gosto de dança, não sei o quê. Está bem. A seguir temos a Desiré Ribeiro. Sou a Desiré Ribeiro, tenho 29 anos, sou brasileira. Também procuro uma pessoa divertida. É o que eu digo, malta, vocês estão para o Correio do Amor, caguem no Tinder. Lisboa Comedy Club, mais certo. Temos Cláudia Sousa, 47 anos. Olá, sou Cláudia Sousa, tenho 47 anos, vivo em Vascaios, sou humorista. Humorista, eu conheço a Cláudia. Eu acho que já atuei com a Cláudia, eu já conheço a Cláudia há algum tempo. Olá Cláudia, como estás? Tudo bem? Grande beijinho. Grande beijinho para a Cláudia. Mas não sou a malta que é humorista, como já tem uma mulher humorista no programa. Pude. Agora, vamos conhecer a terceira pessoa que está a procurar o amor dentro da casa e que vai poder escolher entre algumas opções. Estamos a falar do Joel, que é um puto de 21 anos. A minha vida amorosa tem sido complicada. Pá, a mim faz uma confusão a malta, de 21 anos, a dizer, pá, a minha vida amorosa tem sido... Mano, 21 anos. Tu não tens tempo para a tua vida ter sido, tá? A tua vida, é pá, olha, foi daqui uma semaninha. Não é, tem sido, parece que ele sofreu 40 anos. Nem 40 meses. E se calhar nem 40 dias. E ele aqui pelo meio diz que a relação era muito tóxica. Se eu não lhe responda só uma mensagem durante 2 minutos, ela... Vamos guardar esta informação, de ficar chateado se a pessoa não responde rápido, porque vai-nos dar jeito para mais tarde. E estes 3, a Ana, o Fernando e o Joel, ficaram na mesma casa. E entretanto eles depois conhecem-se, ah, olá, tal, como é que é, não sei o quê. O Fernando conhece a Ana, então estás cá, tá, também estás, ah, escolheram o mesmo quarto. Eu dou-te a escolha, primo. Se quiseres, ficas com este, pronto. Oh. Estou um protagonista, mas é praticamente da mesma idade que eu e sexo oposto, portanto... Oh. Oh. Agora, vamos ver o puto, não é? Vamos ver o puto a escolher as pretendentes, que ainda não vimos. Tenho 22 anos, sou natural de Oliveira das Mães. Se esta, a primeira, que é a Patrícia, uma miudita de Oliveira das Mães, uma novinha também, não sei o quê. Então o que é que tu achaste? Não é bonita. Epá, não sei. Eu também vi o programa sem óculos. Se calhar está aqui o Brett Pitt e eu não consegui perceber. Nisto mostram-lhe a segunda. Ana de Mouros, tenho 24 anos e venho do Eiras. Então e o que é que tu achas desta, aqui, da... não sei o quê? Acho a primeira mais bonita agora. Ui, pá, agora a primeira é mais bonita. Pá, desculpa aí. Tá? Desculpa aí. Se eu já começo a achar que este gajo é meio tanso, vamos ver o que é que ela acha da terceira. Ah, eu sou Desi Ribeiro, tenho 29 anos e sou... Que atenção, que é a mesma do Fernando. Hum. Pá, aqui, aqui ganharam. Quando eu percebi que estão a dar a mesma posta, aí ganharam. Para mim é ou vai ou racha. Oi, vai ou racha? Upo, então vai... Isto aqui é só para meia dúzia pessoas que estão a ver isto e que percebem a referência. De resto, vamos continuar. É bonita, mas numa gênera brasileira não é aquilo que me agrada muito. Pronto, era isto que faltava. Era isto que faltava. Então, o gajo acha que é do caralho, já sofreu muito, com 21 anos, sofreu muito. É pá, não, porque ela é brasileira, pá. Sempre bem. Um bocadinho de xenofobia aqui por cima. Ui, não, porque ela é brasileira. Porque o local de nascença de alguém diz muito sobre. Não me vou alongar, porque isto deixa de ser sobre o programa e passa a ser sobre o facto de eu achar que este gajo é um burro. Mas vamos continuar. Porque eles depois veem os pretendentes, têm acesso a falar com eles e podem marcar cenas. Olha, vamos falar, não sei o quê. E a Ana não perdeu tempo. Lembram-se do Ivo, gajo do TVDE. Ela marcou um encontro com ele e disse, olha, vem cá a casa e faz-me o pequeno almoço. Mas o Ivo apresenta-se de calções. Pá, desculpa lá, toda a consideração que eu tinha por ti caiu. Um homem feito de calções? Não. Estou a sentir uma conexão, tipo, do universo, assim. Tipo, parece que algo, tipo, nos estava a puxar um para o outro. Ó mulher, você tenha calma. Ainda há bocado. Ah pá, é do sexo oposto. Ah, alguém nos está a puxar um para o outro. Ah, mulher, calma pá. Calma. Parece que é daquelas que vai a um rodízio e enche logo o prato de comida. Calma, você pode comer picanha a seguir. Sim, com a força toda a pote, tenha calma pá. Deve estar cheio de fome, coitado da mulher. Pá, e nisto nós temos o Fernando. Que estava lá na casa. Que trocou mensagens com a Márcia e a Márcia de uma bom bocado a responder. Pá, e o gajo estava... E agora repare. Ó Fernando, onde é que tu queres levar a Márcia a jantar? Ó Márcia, ó Márcia, ó Márcia. Vou levá-la para comer uma bifana. A comer uma bifana, gandatuga. Vai, sou sincero. Eu começo a olhar para o Fernando e eu fico, mano, até eu ia. Eu ia a um date com este homem. Se ele me levasse a comer uma bifana, na boa. Na boa, mano. Entretanto, quem já está ali no date é a Ana e o Ivo. E, recorde, o Ivo foi lá para preparar o pequeno almoço. Qual é que foi o pequeno almoço que ele preparou? Sume de laranja numa garrafa, um bolo já feito e cortou uma fruta aos bocados. Pá, foda-se, não. Depois de ouvir isto, mano, esquece. Eu, afinal, sou um gajo do caraças. Eu, afinal, sou o homem mais apetecível. Porque eu sou engraçado, eu sei cozinhar. Ah, mas cozinhas bem? Pá, não sei. Mas, pelo menos, quando eu digo que vou cozinhar, não abre só uma embalagem de um bolo, caralho. Há algum esforço? Há algum esforço? Qualquer coisa? E é esta altura do programa. É que eles nos dizem que esta malta, tanto a Ana, como o João, como o Fernando, que é quem está a escolher pessoal, vai ter ajuda. Ajuda de quem? De dois coaches. Sou coach. Um programa destes, que já é, pronto, a gente está a tentar curtir, mas tu meter as dois coaches é abrir um fosso, encher de merda, tirar assim um bocado com uma concha e dizer olha aqui uma canja. Por isso começa a ser difícil encontrar coisas que eu gosto neste programa, mas há uma coisa que eu gosto, que é aqui, o Fernando. O que diz melhor o Fernando? Oh, Fernando, a gente pode é encontrar aqui uma ou duas perguntas. Duas ou três perguntas que tu podes fazer. Para o Fernando perceber se a outra pessoa está a gostar ou não. Pá, que perguntas é que podem ser? E o Fernando? O que é que imaginas que podia ser? Ir ao ouvido e diz assim, queres ou não queres? É isso mesmo, queres ou não queres? Só faltou fazer queres? Hã? Queres ou não queres? Volta aí. Isto é um homem como deve ser, pá. Até, olha, eu acho que estou a começar a ficar gay. Só que logo é assim no programa, apareceu o Joel e eu fiquei hétero. Porque o Joel mandou mensagem, né, lá a primeira, não sei o quê. Ah, pá, e ela não está a responder. Eu combinar um date e ela não respondeu. Filho, dá para ver pela hora que foi enviada a mensagem, as horas que são quando ele diz aquilo, passaram 17 minutos. 17 minutos? Ah, que estranho, não é? Um gajo que dizia, é uma relação tóxica e ela sufocava-me imenso. Passaram 17 minutos, ainda para mais, eram 6 e pouco da tarde. É hora de ponta. Está bem que ela é de Oliveira das Meias, não há muita ponta. Não há muita ponta? Não há muito trânsito, é hora de ponta, é Oliveira das Meias. Mas ainda assim, se calhar a miúda está ocupada, filho. Tem calma contigo. Entretanto, a Ana foi beber café com a ex-cunhada, pá, aqui eu fiquei, está tudo. E a ex-cunhada só lhe pergunta, então, tu não perguntaste ao Taliv, com quem ela foi ao primeiro encontro? Pá, tu não lhe perguntaste, pá, como é que ele queria o casamento dele? Diz-te dicas a ele, como é que gostava que fosse um casamento? Não sei, tipo, desbloqueador de conversa. Um desbloqueador de conversa? É tipo, eu entendo que isto seja, neste programa, uma realidade. Mas já pensava se alguém usa este desbloqueador de conversa, tipo, num elevador? Pois é. O que é que você acha de um jantar volante? Isso anda mal, está andando ali espalhado e há um momento em que finalmente se encontram os três. O Fernando, o Joel e a Ana, que dividem aquela casa, encontram-se na cozinha e o Fernando leva uma rosa para entregar a Ana. Oh! 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 E é também um momento em que o Joel e o Fernando percebem que ambos têm como pretendentes a Désiré. Dés-a-ré? Désiré? Désiré. Eu acho que é a mesma. E o que eu acho engraçado deste momento é que o Tanso, vulgo, Joel, dizia Epá, não, ela não porque é brasileira. E de repente quando percebe que o Fernando também tem a Désiré na sua listagem de pretendentes Provavelmente ela vai ter um date com os dois e vamos morar para ser o date melhor do que o de Fernando. Epá, então temos de ir a um date e o meu tem de ser melhor. Ou seja, eu afinal fui injusto. Foi injusto. Isto não é uma questão de xenofobia. É estupidez. Ai, oh Ruben, mas também estás a embirrar com o gajo. Ele se calhar não é assim tão estúpido. Boy, ainda neste programa o gajo vai ter um encontro com a outra miudita. Aquilo até corre bem. E é tipo, olha, vamos repetir. Como é que ele diz o vamos repetir? Acho que te vou dar mais uma oportunidade. A única oportunidade que lhe podias dar é a oportunidade dela ir embora e ainda chegar a tempo de apanhar o autocarro para ir para casa. Pô, acho que te vou dar uma outra oportunidade. Ah, isso é um castigo. Ah, oh Ruben, epá, mas é uma expressão. Ele se calhar não é assim tão parvo. Oh man, o programa acaba quando já estão a passar os créditos e mostram esta cena em que o Joel, onde estão os pretendentes e a malta da casa, estão a comer. E ele diz, epá, ao lado da Márcia, que é uma das pretendentes com quem o Fernando até foi tomar um copo em cena até que roubei. E a Ana na cozinha a fazer jantar e entra e ele oferece uma rosa. E a Ana eu fico tipo, pô. Quando o Fernando entrou na cozinha e deu uma rosa à Ana. Primeiro a Márcia ativou logo o modo cara de cu. Logo. Ficou logo ali resolvido. E isto é conversa de puto estúpido. Isto é conversa de puto estúpido. Mas o que é que isto te interessa? Ah, porra. Eu nem queria acabar de falar do programa a falar mal do gás, mas... Não facilitam. Agora vou-me embora. Vejam o programa se quiserem. Vá logo. Vá logo. Vá logo.